Hoje o treino é de boxe em casa. Começou a chover e caí aqui pro meu cantinho do boxe. Bora treinar. Vou utilizar um elástico na primeira sequência. Jabo direto cruzado direto. 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 Agora no saco. Primeira parte. Segunda. Pezinho dois quilos. Trabalhar o movimento. Jabo direto. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou? Direto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Acabou. Partiu pro saco. Nenhuma sequência. Jabo direto. Jabo direto. E vou. Acha a melhor base. Esquiva. Depois. Consequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Inverte. Volta a proteção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa é a parte básica, né? Porque footwork é pesado. Chega junto. Porque o treino de boxe é pesado, mano. História. Todo isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.